Eu criei um fio no Twitter para atualizar a galera com as informações oficiais que chegam lá da China sobre a investigação do acidente do Boeing 737-800 da China Eastern. Se você ainda não me segue no Twitter, vai lá que algumas informações são bem mais rápidas por lá, tá? É arroba aviões e músicas. E muita gente pediu para eu fazer um vídeo com o que já se sabe, então bora fazer! Salações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Tudo bem! Vamos então para a linha do tempo. O acidente aconteceu no dia 21 de março, conforme você pode ver aqui, no episódio 932. Muita gente tem falado a respeito de que o governo chinês vai censurar as informações e nunca vamos ficar sabendo de tudo. Bem, no caso aí, existem representantes do NTSB, da Boeing, da GE, acompanhando essa investigação. A GE porque ela é fabricante dos motores. Então fica meio difícil esconder as informações, certo? Além do mais, a China segue as regras da ICAO. Se não seguisse, ela provavelmente não conseguiria voar para fora de lá, para muitos lugares. Então vamos lá. O contato com a aeronave foi perdido às 14h15 do horário local e a aeronave desapareceu dos radares às 14h23. Agora vamos a atualizações através das entrevistas coletivas do CAAC, que é tipo a ANAC lá da China. A aeronave voava 8.900 metros de altitude e às 14h20 o controlador de tráfego aéreo percebeu que o 737 estava mergulhando. Ele tentou o contato várias vezes sem resposta. A aeronave voava desde 22 de junho de 2015 e já havia feito 18.239 horas de voo em 8.900 ciclos. A bordo, 123 passageiros, 5 comissários, 3 pilotos e 1 oficial de segurança. Na segunda coletiva de imprensa, foi informado que uma das caixas pretas tinha sido encontrada, mas muito danificada e até aquele momento não se sabia se era o gravador de vozes ou os gravadores de dados do voo. As gravações do controle de tráfego aéreo indicavam que não havia nada de errado até a perda do contato. Não houve pela parte da tripulação qualquer aviso de emergência ou qualquer dano na aeronave. Um fato que chamou a atenção nessa segunda conferência era que o comandante tinha 6.709 horas de voo e o primeiro oficial 31.769 horas de voo. O segundo oficial, que tinha uma terceira pessoa na cabine, tinha 556 horas de voo. E o CAC mencionou que os três tinham boas relações familiares. Esse é um tipo de comentário meio estranho e muito rápido também para ser feito. E o fato do primeiro oficial ter mais de 31.000 horas de voo é incomum. Depois foi anunciado de maneira não oficial por dois jornais chineses que o primeiro oficial era comandante até pouco tempo atrás e tinha sido rebaixado por causa de um erro. Na terceira coletiva de imprensa foi anunciado que a caixa preta encontrada era o voice recorder, ou seja, era o gravador de vozes. E naquele momento a unidade de armazenamento parecia ter resistido ao impacto. A peça então foi enviada para Pequim para que os dados de vozes, a gravação pudesse ser feito download. O terceiro piloto que estava na cabine era o primeiro oficial que voava de observador para adquirir experiência. Os serviços de busca e salvamento já tinham analisado uma área de 46 mil metros quadrados ao redor do local do impacto. As equipes acharam partes do motor nesse dia. A China Eastern e as subsidiárias grandearam todos os 223 Boeing 737-800 de suas frotas, sendo que 108 são da Eastern e 115 são das subsidiárias. Esse grandeamento é para eles fazerem um pente fino na segurança. Isso não foi requerido em nenhuma outra parte do mundo. Em 2019, alguns Boeing 737-800 precisaram passar por manutenções no Pickle Fork, que é uma estrutura metálica lá da junção da asa com a fuselagem, que estava causando pequenas trincas. De acordo com a China Eastern, esse avião específico do acidente não passou por essa manutenção porque estava perfeito. Na quarta coletiva de imprensa, informaram que uma peça de 737 medindo 1,30 metro por 10 centímetros de largura foi encontrada em uma fazenda em Yatang, a 12 quilômetros a oeste do local da queda e a 3,2 quilômetros a sul da última posição em que o avião estava em altitude de cruzeiro, de acordo com os dados do ADS-B. Os destroços da aeronave estão espalhados num raio de 30 metros ao redor da cratera e a até 20 metros de profundidade, indicando a força do impacto do avião contra o solo. Na quinta coletiva, informaram que localizaram a gearbox de um dos motores, gearbox é a caixa de engrenagens, né? E o trem de pouso principal. Nessa coletiva, informaram que o chip de memória do gravador de vozes está danificado e a gravação não pôde ser baixada lá em Pequim. Então, esse chip foi enviado para o fabricante e não se sabe quanto tempo vai demorar para eles conseguirem extrair os dados. Na sexta coletiva de imprensa, a peça encontrada na fazenda em Yatang foi identificada. Era o bordo de fuga do winglet da aeronave. Foi encontrado outros destroços na região de Yatang, uma peça em forma de arco que também ainda não foi identificada. Essa peça foi encontrada a mais de dois quilômetros ao norte do bordo de fuga do winglet. Todas as 120 vítimas já foram identificadas. 66 peças foram avaliadas por 41 testes diferentes e nenhuma delas apresentou nenhum traço de explosivo. Então, está descartada a possibilidade de que tenha sido uma explosão. O CAAC deve enviar um relatório preliminar em inglês e chinês para a ICAO, que é o órgão mundial que controla a aviação, no dia 21 de abril. Ontem, a segunda caixa preta foi encontrada. O cilindro foi localizado a um metro e meio de profundidade, entre as raízes das árvores, em um declive de cerca de 40 metros de um dos locais do impacto. O Flight Data Recorder, que é essa que foi encontrada ontem, parece estar intacto e já foi enviado para Pequim, onde deve ter os dados extraídos e são muito importantes. Até ontem, foram encontrados 33.777 objetos do avião. A investigação também encontrou um segundo vídeo da queda. A filmagem foi realizada a 8 quilômetros do local do impacto e as autoridades já estão analisando as imagens. E o governo chinês vai facilitar a entrada, a emissão de vistos, para que os investigadores estrangeiros possam ir até o local da queda do Boeing 747, para participar dessa investigação conjunta. Hoje é dia 28 de março de 2022 e essas são as atualizações até agora. Então, saindo mais coisas relevantes, até o final da outra semana eu faço mais um vídeo. Legal? Um grande abraço e até o próximo voo.